Então, três questões discursivas. Essa prova vai acontecer no período da tarde. Então, de manhã, prova objetiva. À tarde, prova discursiva. Anota isso. Toda questão objetiva é uma questão de interpretação de texto. O que significa isso? Se você não entende muito bem o comando da questão, você acaba errando na hora da prova. Sabe que nessa prova você vai ter três questões discursivas. Duas questões teóricas, ligadas ao currículo, e uma questão como se fosse um estudo de caso. Então, o que você vai fazer nessa prova? Como você vai responder essas três questões? Você tem que estar muito bem preparado. Você tem que defender bem os seus argumentos, o seu posicionamento, os seus pontos de vista. Mas lembre-se, com base em toda essa referência que eu falei para você. Gente, está no edital. A referência é essa. A gente não pode fugir dela. Eu vou até aumentar minha tela um pouquinho para te mostrar. Eu peguei aqui... Eu até aumentei a letra, tá? Só o conteúdo programático aqui. Porque a minha função agora é trabalhar todos os itens do edital com vocês. Você quer se preparar para um concurso? Muito bem. Você quer passar nesse concurso da Unesp? Não tem segredo. Você tem que seguir rigorosamente todos os itens do edital. O essencial, o que vai estar exatamente lá no dia da sua prova.